Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Mauro E.K., tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações, tamo junto, família! Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, para trazer mais um episódio, mano. Então já vamos estourando o dedo no like aí, mano, porque o YouTube agora só vai te notificar se você deixar o like, beleza? Ele quer que você mostre que você gosta do conteúdo, não basta só ativar o sininho. Então deixa o like aí para ajudar o canal, mano, isso vai ajudar muito, velho, o canal. Então eu dependo de vocês, então deixa o like aí, mano, compartilha aí, tem uma setinha aí embaixo, compartilha aí para mandar para os amigos de vocês, beleza? E, galera, o canal da galera que vai participar vai estar na descrição, então bora dar uma passada lá, mano, se inscrever também, porque a galera também está fazendo esse tipo de conteúdo, beleza? Meu Instagram vai estar passando aqui na tela, então vamos seguir lá, mano, o meu Instagram. O canal da Twitch também está passando aqui, onde eu vou fazer live. Corre lá, mano, também, que vai ser live lá diariamente. Então é nóis, mano, é só isso que eu tenho para pedir para vocês. Tamo junto, fica com o vídeo aí. E aí Tchau, tchau. 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 O que vocês fizeram aqui na casa, tá diferente Os caras fizeram umas paradas Ficou tudo diferente Que nude, tem tinta fresca aqui ainda Encosta não, mano Ah, aqui não mudou tanto não Mudou só essa parte aqui do piso Só essa parte aqui que mudou Ai, ai, ai Molhou a roupa toda Não, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Chega aqui, mano Você lembra Quando eu falei lá da Mega Sena Você falou que eu não ia ganhar nem a pau Aquele negócio Aí você apostou comigo Você falou bem assim que se eu ganhasse, você ia de cueca pra escola E passou o tempo, até hoje você não foi, né Aproveita você tá com a roupinha molhada E já pode ficar de cueca Que hoje você vai pra escola de cueca Mas isso aí faz tempo sair, viu Não, não, ele pensou Que eu ia esquecer, mano Agora que você molhou a roupa aí eu lembrei Eu não lembro disso não, mano Eu não lembro disso não É isso aí, meu chegadinho Vai ter que cumprir sua promessa Você tá me tirando? Você tá achando que eu não vou de cueca? Você tá achando? Vai lá, pô, coloca lá Então peraí, então Você vai ver a anaconda Será que ele vai de cueca mesmo, mano? Pra escola? Eu acho que não, velho Vai ter que pagar a aposta Não, homem tem que ser homem, né Não, ele apostou Agora vai ter que pagar, mano Não, mas o Alisson O Alisson não vai, velho Não, ele vai sim, mano Ele vai aproveitar ainda que molhou a roupa dele Acho que ele vai sim, mano Vai passar vergonha, mas vai Eu, bicho, eu digo uma coisa Eu acho que ele não vai Eu acho que ele não vai de cueca Ele tá de zoeira Quer bater uma aposta também? Eu e você, então? Não, não, não Obrigado, obrigado Essas apostas são pesadas, pô Essas apostas Tu quer apostar o quê? Tu quer apostar o quê? O quê? Quem? É, quem o quê? Como? Como? Fala aí, ué Fala aí Que a gente aposta aqui agora, mano Não tô nem não Tá ligado? Eu não tô nem não Eu aposto, mano Eu não tenho... Tá ligado? Eu não como bola não, mano Tu não como bola? Não como bola não Ó, ele tá vindo ali, ó Ele tá vindo ali, ó Pera aí, cadê? Deixa eu te falar Você me lembra uma pessoa, mano Uma pessoa? Você me lembra Você me lembra Pessoa, deixa de história aí, pô Tu é doido, né? Na moral, você... Olha, olha, olha Eu quero ver agora Agora eu quero ver Agora eu quero ver O cara é louco, velho E tu vai de tênis mesmo, velho Tu vai de tênis Pô, vou de tênis Vou de tênis Caramba, ele tem cueca de coração, mano Cueca do cara de coração, mano É isso aí, velho É o amor O amor está no ar Ih, vamos lá, mano É pra ver se você tá de motinha Que você vai de cuequinha pra escola hoje de coração Não, não, não De moto não, mano Não Vai no meu carro? No meu carro você não entra com esse cussurceiro não, velho Não, mano, não Na moral, velho Não vou de moto Meu carro você não entra com esse cussurceiro não, mano Não, velho Deixa eu de carro aí, mano Posso subir na moto aí, mano Você vai ter que ir pra escola Você não iria de moto Vocês vai ver, mano Vocês vai ver, velho Sacanagem até o que vocês estão fazendo, velho Banco de couro aqui Todo no grau Aqui, você acha que eu ia... É ruim Vocês é folgado, mano Vocês vão me pagar, velho Por isso daí É, hein Fica atrás dos carros, tá Porque eu quero chegar antes de você Porque eu quero ver você chegando Vai lá, vai lá Acelera aí, mole Vai, porra Sai da frente, vai Ai, meu Deus do céu O cara vai de... Nossa, velho O cara vai de sunga mesmo, mano Vocês acreditam nisso, velho Ei, mole Tá na escuta aí? Tô, tô escutando aqui O bluetooth tá meio ruim aqui, ó Então já vamos acelerar logo pra faculdade logo, mano Vambora, 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 vambora E aí, mano Tá vindo aí? Tá na cola aí? Tamo chegando Tamo chegando aí, ó E ele tá aí Ele tá aí atrás dele Ô, doidão Ô, freio aí, mano Freio aí Ah, ele saiu na frente, ô Meteu o pé Ele tá com vergonha Ele, tô te falando Tá com vergonhinha? Mas ele vai ter que ficar lá embaixo A roupa dele não tá aqui Ele vai ter que... Eu acho que ele já vai... Ele já deve ter corrido pra sala de aula, senhor Ele chegando... É ruim Se ele entrar dentro da escola desse jeito aí, mano Ele já tomou suspensão logo Olha, ó Todo mundo tá olhando pra direção ali, ó Acho que ele passou pra... Será que ele foi lá... Será que ele foi lá pro estacionamento? Teve um ali que até puxou o celular, velho Tá rindo pra fora ali, ó Cadê ele, mano? Ih, rapaz Tiraram foto dele aí, ó Cadê ele, velho? Deve tá ali na... Vamos estacionar aqui, ó Vamos estacionar aqui, ó Caraca, hoje tá cheio O colégio, hein? O colégio hoje tá demais, hein? Tá lotado... Ih, rapaz Toda vez aqui tem batida aqui dentro, mano É isso aí Soltaram o alarme de alguém Cadê esse cara, mano? Soltaram A moto dele... Atrate aí, ó Atrate aí, ó Cadê, velho? Dá um short lá, mano Dá um short lá, rapaz Dá um short lá, dá um short lá Aqui, 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 aqui Tem alguém, tem alguém, tem alguém, tem alguém, tem alguém Chega aí, mano Vamos dar um rolê aqui, ó Chega aí, chega aí, chega aí Não, 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 não Vem, rapaz, vem pra cá Aposta é aposta Aposta é aposta Chega aqui, ó Chega aqui, ó Na moral Nossa senhora, meu Sacanagem, mano Na moral, chega aqui, ó Sai daí, moleque Sai daí, moleque Sai daí, sai Chega aqui, ó Passando aqui, ó Passando aqui, ó Chega aqui Tem que vir, tem que vir Tem que passar aqui no meio da galera Aqui, ó Passa aqui, mano Chega aí Olha só a cabeça Olha só pra olhar pra lá, mano Fala pra lá Olha pra lá Olha pra lá Olha pra lá Vai, vai, vai Vai, vai Olha lá, olha lá Ele tá atrás da árvore ali, ó Vem, dois Vem, dois Vão lá no pátio lá, mano Ué, pô Vai Vem logo, pô Vai, tá demorando demais, pô Não, mano Chega aí, chega aí Aqui é o mais legal Aqui é a parte mais legal, pô É, aqui é o melhor Aonde, aonde, aonde Aqui no pátio aqui Não, não doido Aí não, aí não Aí no pátio Na moral, mano Aí, ali, ali Esse pessoal ali, moleque Aí não, aí não Vem, 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 mano Vem, mano Vem, mano Perdeu a aposta Vai, vai Perdeu a aposta Na moral, velho Na moral, vai Se eu ver alguém tirando Vai tomar os pecados, caralho Vai tomar os pecados Tira a foda de mim aí Tira a foda do cara não, mano Olha lá, o cara lá Olha lá, o cara lá Apontando o celular lá embaixo O cara lá embaixo O cara lá embaixo Aqui, 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 aqui É, olha lá Que isso, rapaz Que isso, rapaz Que isso, rapaz Aqui, 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 ó Aí o cara aqui O cara apontando o celular aqui, mano Olha, o cara tá apontando o celular aqui, ó Já pegou isso aqui, ó E, doidão Ó, manda aí Pode mandar pra geral aí Pode mandar pra geral aí, beleza? Pode tirar a foto aí, mano Pode ficar à vontade aí, mano Pode ficar à vontade aí, mano Pode ficar à vontade aí Pode tirar Pode tirar Pode tirar Ó, velho, vamos embora que esse cara vai arrumar confusão. Ó, chega aí no estacionamento aí. Fala, fala, fala. Chega aí no estacionamento aí que eu vou... Que eu vou te dar a sua roupa ali, mano. Eu trouxe a sua roupa. Cadê? Pega lá, mano. Pega lá, dá um short, dá um short, um short, um short, alguma coisa. Um short de caralho. Vai, 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 vai. Ele tá virado de raiva, hein, TJ? Tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Tá ali dentro, tá ali. Mas vai logo. Pega ali, tá dentro do carro ali. Vai logo que a aula tá quase começando. Vou te esperar aqui, ó. Cadê, 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 cadê? Segurança ali, do céu, velho. Segurança tá aqui. Chega aí, mano. Chega aí, chega aí. A aula vai começar daqui a pouco já, mano. Esse cara tem que colocar a roupa dele aí. Ô, segurança ali não falou nada, mano. Olha aí, que coéquia. Olha quem chegou aí, olha quem chegou aí. Quem é esse cara aí, rapaz? É o ex da Duda, mano, que eu te falei. E ele tá atirando onda com alho, seu velho aí. Nossa, tá trocando de roupa ali, velho. Sai, sai, sai. Tá falando que eu tava de cueca aí? Tá maluco aí, doidão? É, você acha que eu não? Tá maluco aí? Vem pra cá, mano. Vem pra cá, deixa esses caras aí, deixa esses caras aí. Vai fora, mano. Olha, chega aí, deixa esses caras aí, mano. Deixa esses caras aí, deixa esses caras aí, mano. Vamos lá, mole. Vamos embora pra sala, vamos embora pra sala. Vai mesmo, vai pra escola mesmo. Seus lixos, seus lixos. Vai, cuequinha, vai. Ô, 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 fica devagar aí, mano. Fica devagar aí, mano. Ô, rapaz, você tá falando da minha cueca aí, ô, Zé Ruelo? Fica devagar aí, ô, Zé Ruelo. Você não contou, tá tirando. Vem, vem. Você não contou pros seus amigos, não, o que aconteceu. É, rapaz, você tá maluco. Ô, doidão, ô, doidão, ô, 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 ô. Posso com o cara, não, doido. Posso com o cara, não, doido. Ô, mete o pé você também, mano. Tira o mão de mim. Mete o pé daqui, vassal. Mete o pé daqui, doido. Mete o pé daqui, mano. Sai daqui, vai. Mete o pé, mete o pé, mete o pé, mete o pé. Mete o pé daqui, pô. Mete o pé daqui, vai. Vaza, 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 doido. Vaza, doido. Vai, 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 vaza. Vaza, vaza, bunda mole. Vaza o seu arrombado. Vaza o bunda mole. Vaza o seu lixo. Depois pede pro seu amigo Vai logo, Carniça Vai logo, Carniça Vai, Carniça Mundiça Depois conta aí o que aconteceu com você Depois o que, rapaz? Você vai o que? Aconteceu o que? Conta aí pro seu amigo aí Vai, rapaz, vai, mete o pé Vai, vai, vai Vai, otário Esse cara afogado, rapaz, eu vou te contar Esse cara é osso, mano Vou fechar a porta do meu carro aqui Vambora, vamo pra sala Vamo pra sala que o negócio vai ficar feio Dois vacilão, dois vacilão Vocês também é vacilão Fez ouvir de cueca Eles vieram me zoar, você não viu o que eles falaram, não? O que eles falaram? Eu escutei quase nada, pô É porque a gente foi apostar um racha lá, mano Foi eu sozinho contra os três lá, entendeu? E aí? E aí que eu perdi, né, mano? O cara jogou na minha cara Falou bem assim, quero essa lata ver sua, não Eu também perdi uma aí já, já, véi Foi no semelhante O negócio é que a gente tem... Ó, você te acertou em cheio, hein, moleque Ó Tá com os olhos roxos aí, meu Tá até vermelho aí, véi Tá roxo aí O cara te acertou em cheio Quero ver você chegar na sala assim, mano Hein É, pede uma base aí, mano Pede uma base aí, mano Alguma menina aí Pede ali, ó Pedi pras meninas ali Aquela menina ali Eu acho que ela tem Vai, vamo Não, deixa aí, deixa aí Depois eu... Tem café aqui, tem café aqui, Sérgio Que café, cara? O cara tá te zoando pesado, hein, mano Tá te zoando pesado aí Mas aí, eu perdi, mano Perdi, o cara jogou na minha cara Falou que não quer minha lata, véi E ficou por isso mesmo, entendeu Eu falei, ah, beleza, então, mano O que eu pôs aí? Fiquei humilhado, né, mano Fiquei humilhado Mas fazer o quê, né? Mas antes ele ter levado Do que ter falado isso, né? É, ele pode falar isso quantas vezes ele quiser Pelo menos você ficou... Pelo menos você ficou com o seu carro, ué Mas isso aí Agora é uma... Agora é a questão de vingança, viado Ele o meu melhor Agora eu tenho que humilhar ele, tá ligado? Relaxa, relaxa O que que eu tô aprontando? Eu tô querendo correr mesmo Tô querendo correr mesmo Tô querendo arrumar um carro top E correr mesmo Aí, meu Deus do Jato Se liga Sabe o que que a gente tem que fazer, filho? Tem que saber aonde que esses caras ficam Aonde que é o local desses caras aí A gente tem que começar a procurar saber onde que é Eu quero saber onde eles guardam os carros Saber onde que é a sedezinha desses caras aí, véi É, onde eles guardam os carros Eu quero saber isso tudo Não, a gente vai atrás e vai começar a procurar Pra saber onde que é Eu quero ter que saber Esses carros aí não tão normal não, mano Sabe o que a gente tem que fazer? A gente tem que chamar a atenção desses caras Pra esses caras virem pra próximo da gente Nisso, a gente bota alguém do nosso da galera Pra seguir eles Pra ver onde é que eles vão parar Entendeu? É, verdade Qualquer dia desse Próxima vez que esses caras virem aqui na garagem A gente pega um carro de alguém Que eles não conhecem E a gente vai atrás dele É a melhor coisa que a gente pode fazer Mas tem que ser um carro desconhecido Porque o meu carro ele já conhece O teu ele já sabe qual é O do Alisson também Entendeu? Tem que ver um carro desconhecido E ir atrás desses caras, mano Pra seguir E ver onde é que eles vão parar Entendeu? É, é uma boa ideia, mano Eu só quero saber onde ele guarda os carros Só isso, mano Eu também quero saber Eu tô pensando mil coisas aí, mano Tô pensando mil coisas aí, entendeu? Eu acho que seguindo eles A gente descobre isso Por certeza É, vamos pra sala aqui O sinal já bateu já, mano E a gente tá atrasadão Vambora Vambora Bom, galera Esse foi mais um vídeo Se você curtiu Deixa o like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, beleza? O canal da galera que participou Vai tá na descrição Bora dar uma passada lá, mano E se inscrever Tamo junto, velho É nóis E até a próxima E se inscrever